E aí rapaziada, o Jorge, que é de Juazeiro do Norte, no Ceará, está levando esse aparelho, controle remoto, item descrito como 630042, kit, rádio controle remoto digital, Flysky, é original da Flysky, mais receptor, vai o jumper, o caninho da antena e vai o CD, que contém o manual em inglês. Novo, original, completo, verificado, montado, lacrado, pronto para utilização, exatamente conforme anunciado. Esse controle remoto é muito procurado pelos modelistas, essa marca Flysky é excelente, e esse aqui é 2.4 GHz com tela LCD digital, com uma variedade enorme de funções, e para dizer a verdade, até hoje eu mesmo não cheguei a aprender todas, mas ele tem várias funções aí de utilidade para a pilotagem do seu automodelo. Então vamos mostrar detalhes do aparelho aqui, o volantezinho que faz a direção, ali está o gatilho, aceleração e freio, botões, liga-desliga, tela LCD, que inclusive está com uma película de plástico fininha, para proteção, você pode manter, para evitar arranhões, ou pode tirar a película da tela. Antena aqui na posição vertical, sempre utilize na vertical. Para guardar, você pode baixar ela aqui, fica posicionada na horizontal, mas o correto para essa antena é manter sempre... O sistema de controle remoto 2.4 GHz deve ser mantido sempre na vertical, inclusive, a antena do receptor, que você está vendo aqui, o fio da antena, deve ser mantido na vertical, é até por isso que se utiliza esse caninho. Você vai colocar o fio dentro desse cano, e esse caninho deve ficar levantado na vertical. Essa é a posição correta do sistema 2.4 GHz, de qualquer automodelo, qualquer aparelho, desse sistema. Deixa eu tirar um sujeirinho, isopor, está grudado aqui, isopor, da embalagem. Pronto. Aqui está a frente do aparelho, ainda ficou uns pedacinhos de isopor ali. Flysky. Vamos virar o aparelho aqui, para você ver outros detalhes. Aqui está. H4411039. H4411039. Aqui você tem a caixa, e mais um pedacinho de isopor aqui, deixa eu tirar. Saiu. A caixa de pilhas, a gente recomenda utilizar a pilha Sony, que apesar de serem caras, não costumam dar problema. Com pilhas da Sony, recarregáveis, você vai ter pilha aí para 5, 10 anos, sem se preocupar. Aqui está o receptor, aqui está o receptor, também com o número H4411039. Vou virar ele aqui. Vou virar ele aqui. Virando mais uma vez. Aqui você tem a nossa etiqueta, na parte de trás do receptor. No controle remoto, você encontra a nossa etiqueta de identificação. Então, nosso caro cliente, o Jorge, viu o Jorge, não retire essa etiqueta, por favor, não arranque, não corte, não rasure, porque ela é a identificação do produto, né? E está aqui também, por questão de segurança e garantia. Portanto, essa etiqueta é a garantia do seu produto. Beleza? Da mesma forma, no receptor aqui, né? Aí, qualquer problema, lógico, você nos contate e nós vamos verificar. Então, vai lá, o jumper, o caninho da antena, o receptor, o CD e o aparelho controle remoto 2.4 GHz FlySky. Original, top de linha. Muito procurado, o pessoal gosta, porque é excelente desempenho, qualidade, esse aparelho. Valeu, Pedics Comercial, um grande abraço.